Deputado Edmilson Rodrigues e eles eu, depois com a palavra o deputado Maron. Deputado Maron, eu lhe agradeço, presidente. Minuto. Duas questões, e bem breve. Uma, agradecer a comenda que eu recebi das Forças Armadas, a medalha da vitória, que refere-se à vitória contra o nazismo, e é uma homenagem aos brasileiros que dedicaram a sua vida na FEB para enfrentar o nazismo e são responsáveis também pela vitória da aliança. E agradeço ao ministro, porque eu sei que o ministro da Defesa teve um papel importante, e as Forças Armadas, porque, sendo eu de esquerda, sou um crítico da ditadura militar, mas sou, ao mesmo tempo, como estudioso da geopolítica, um entusiasta do fortalecimento tecnológico, enfim, do preparo militar e o fortalecimento das nossas Forças Armadas. Então, para mim, é uma honra muito grande ter recebido. E apenas para, numa frase, me solidarizar com meus colegas, servidores públicos do Estado... Deputado, eu peço a gentileza. Deputado, eu peço a gentileza.